Fala jogador, é o Lures e bom rapaziada, nesse vídeo eu tô trazendo vários executores atualizados Vai ter fluxo, delta, executores light aí pros celulares mais fracos Então rapaziada, qualquer celular vai tá rodando script Porque com esse vídeo tem muitos executores aí E se tu quer aprender como pegar a key ou como baixar o executor Meu parceiro, só descer aí no link do comentário que sabe e vai ter vários tutoriais também É claro, vai ter o link dos executores e scripts Mas se caso ainda tu precisar de alguma ajuda rapaziada, entra lá no meu servidor no Discord Porque lá rapaziada sempre se ajuda, tu também consegue socializar Mas é isso rapaziada, agora eu vou tá mostrando como passa aqui do site do canal Bom, vamos lá rapaziada, tutorialzinho bem rápido Só explicando como passa do site aqui do canal, do encurtador Que é muito fácil e rápido Mas enfim, entrando aí no link do comentário fixado Cês vão cair aqui na minha página e aqui tem tudo Tem os executores e scripts pra outros jogos Enfim rapaziada, tem tudo aqui Então cês sempre baixam um executor que está verdinho, né Que são os atualizados no momento Eu vou baixar aqui de exemplo pro vídeo O executor delta, beleza rapaziada Então clicando aqui cês vão cair nessa página E aí é só descer meu parceiro Desce, desce, desce Vai aparecer esse bloqueado Aí precisa clicar num anúncio, beleza rapaziada Só clicar em algum anúncio E espera carregar a página do anúncio E aperta o botão de voltar, beleza E aí vai tá liberando um botão em algum lugar dessa página rapaziada De fechar Ele apareceu aqui no cantinho Às vezes aparece no meio Às vezes aparece aqui Então cês acham esse botão de fechar E pronto, fechamos aqui os anúncios E aí é só continuar descendo, beleza rapaziada Descendo aqui ó, nesse botão azul Clica aqui pra fazer o download Aí rapaziada, cês vão vir pra próxima página E aí é novamente né rapaziada Só descer, vai novamente aparecer esses anúncios aqui Tu clica novamente Espera carregar e volta, beleza rapaziada Sempre fechando os anúncios ó Apareceu mais um, fecha E beleza Agora é só apertar aí no botão Clica aqui para baixar Nesse caso aqui tá vermelho E aí rapaziada Aqui é muito simples, beleza É só três partes Tu clica nesse botão aqui para a parte 2 Entrando aqui rapaziada Vai carregar essa página Tu clica também no anúncio, beleza Clica no anúncio Pera aí Vamos clicar nesse aqui de baixo Espera carregar o anúncio Já aperta o botão de voltar do celular E aí já vai tá liberando aqui o botão de download Mano, é muito fácil rapaziada Clica pra prosseguir aqui Pra próxima página Clica na propaganda né rapaziada Mano, é muito simples Como cês podem ver Tô fazendo esse vídeo sem cortes rapaziada Que é pra realmente cês verem como é fácil É só se vocês seguirem aí o passo a passo do vídeo E pronto, já tamo aí na última página Beleza Muito fácil mesmo rapaziada Mas se você tiver alguma outra dúvida Comenta aí que eu vou tá te ajudando Ou também o próprio pessoal aí né Os próprios inscritos se ajudam E pronto, foi rapaziada É só clicar aqui em download E tá aí Então o link via MediFile É só fazer o download E instalar e entrar lá dentro do jogo E é isso Tu vai tá jogando com teu executor e script Então é isso, valeu